Queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos, prazer em estar convosco nessa oportunidade, eu quero tributar a Jesus, toda glória, toda honra e todo louvor, Jesus disse em João 15, 5, a parte cedo o versículo, sem mim nada podereis fazer, a unção é dele, a glória também é dele, o louvor é pra ele, a igreja que me ouve pertence a ele, a palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele e o pregador que vai pregar é dele e estar na mão dele, tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo, somente a Jesus seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito e eu preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar a sua palavra aqui nesta tarde. que alegria estar na Catedral de Adoração e Promessa, presidida pelo meu amigo e homem de Deus, pastor Ismael Sebastião. Deus seja louvado pela sua vida, obrigado por todo o carinho, obrigado pela receptividade, obrigado por todo o amor dedicado a nós e aos outros pregadores. Deus seja louvado pela vida do Senhor, da pastora Glória, irmãos, a gente é bem tratado no nosso país, mas Angola é diferente. Deus seja louvado pela vida do pastor Ismael, toda a equipe, ao nosso pastor. Pastor Gaspar, Deus seja louvado, perdoe-ta meu pastor, a memória do trovão é meio fraca. Deus seja louvado pela vida do Senhor, privilégio conhecê-lo. Ele, se você olhar para ele, você vai ver a bondade que está no coração do pastor Ismael também está no coração dele. Deus seja louvado pela sua vida, homem de Deus. Prazer. Deus em Cristo continue abençoando todos os meus amigos. Pastor Gerson Fernando, vou estar com ele lá na Namíbia esse ano ainda. Deus seja louvado, meu amigo e irmão, pastor Edgar Manuel, príncipe, pastor Alex Gonçalves, meu amigo, homem de Deus, vai pregar já já, pastor Alex Silva, Deus seja louvado. E também, a gente tem que bater continência, né? É um príncipe de Deus, mestre, pastor Ernesto Caçoma, Deus seja louvado pela vida desse grande homem de Deus. Olha, eu quero louvar também a Deus pela vida do Wanger. É o homem que mexe com as passagens. Wander, Wanger. Wanger, olha, ele foi muito usado por Deus, tá? Se eu estou aqui hoje, agradeço primeiramente a Deus e a Ele. Deus seja louvado pela vida do Wanger, em nome de Jesus. Deus continue abençoando esta igreja. Deus continue abençoando as mamãs, papais. Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Eu já estou com saudade, hein? Abra sua Bíblia aí no livro do... No livro de Neemias. Capítulo 4 Versículo 1 Versículo 1 Deus tem uma mensagem para nos falar nesta tarde. Quando se achar, eu digo amém. Amém! Sucedeu que ouvindo o Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse, Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe-á a isto? Sacrificarão? Acabaluão em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele também em Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma repousa, derrubará facilmente o seguro de pedra. Olhe para o teu irmão e diga assim, Se você quer fazer a obra, se prepare, haverá oposição, mas a oposição não para quem Deus manda. Tomem seus assentos. Estão vendo gente lá fora. Deus abençoe. Irmãos, olha para mim. O que vai ser dito aqui pode nortear a vida de muita gente. Olha para mim. Você tem que saber que tudo que Deus te mandar fazer haverá uma oposição. Seja um ataque direto das trevas ou vidas que Satanás vai usar para atacar você, o que você faz e o que você ama. Vou repetir. Ou haverá um ataque direto das trevas a você, ou Satanás vai usar alguém para atacar você, o que você faz ou o que você ama. Fique atento, porque acredito que Deus dará direção a muitos servos de Deus aqui esta tarde. Olha para cá. Neemias é um servo de Deus que está servindo ao rei Artaxestes na Pérsia. Mas mesmo servindo na Pérsia a um rei estrangeiro, Neemias se mantém fiel a Deus. Ele se mantém como? Olha para cá. Ele não está em Jerusalém. Ele está na Pérsia, debaixo de um governo ímpio. Mas mesmo estando no lugar hostil à sua fé, ele servindo naquela nação como escravo, ele se mantém fiel. Só nessa primeira parte da minha fala, já dá para quebrar algo que está estigmatizado na mente de muitas pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas dizerem assim, ali não é lugar para crente estar. Determinado lugar crente não pode estar porque vai se corromper. Não é assim? As pessoas entendem que o que pode fazer um crente se corromper é o lugar que ele se encontra. Então isso quer dizer que se determinado crente sair do local que ele se encontra e ir para um outro lugar que é extremamente oposto à sua fé, ele se corrompe. Então o que essas pessoas estão dizendo dentro de um contexto é o que determina quem você é, não é seu caráter e sim o lugar que você vai estar. Mas a Bíblia me prova o contrário. A Bíblia diz que Neemias está no local hostil à sua fé e ele se mantém fiel a Deus. Olha para mim, me perdoe a minha sinceridade, mas se você depende de lugar para ser fiel você nunca foi crente. porque não é o lugar que determina quem eu sou, é eu que determino quem eu serei no lugar que eu estou. Olha para cá, tem gente que olha, por exemplo, é tipo ver um crente na política, ali não é lugar de crente porque o crente se corrompe lá. eu vejo gente, por exemplo, eu vou dizer para o Brasil, as pessoas dizem Satanás está em Brasília no meio dos políticos. Olha para mim, Satanás nunca vai estar no lugar por causa do lugar. Satanás sempre vai estar no lugar por causa das pessoas. Quer ver uma coisa? O crente não pode estar em determinado lugar, pastor, porque aquele lugar é sujo, e não é ambiente de crente estar. Olha para mim, a Bíblia fala no livro do Gênesis que Satanás estava no lugar mais limpo e mais puro da terra. Sabe aonde? No Éden. Aí eu te pergunto, Satanás foi no Éden por causa do Éden ou foi no Éden por causa de Adão e Eva? Então o diabo não vai no lugar por causa do lugar. O diabo vai no lugar por causa das pessoas. Você sabe aonde Satanás estava? No Éden. Quando Eva pecou, olha para o trovão, quando Eva pecou, o Éden era puro. O jardim do Éden era puro e era santo. Eva estava no lugar santificado por Deus. Agora, quando ela e Adão desobedeceu, quem foi que manchou o jardim do Éden? Adão e Eva. Aprenda. Não foi o jardim do Éden que corrompeu Adão e Eva. Foi Adão e Eva com seu pecado que corrompeu o jardim do Éden. Você sabe quem era o mordomo de Acabe? Se ele não foi o pior rei de Jael, ele foi um dos piores reis que Jael já teve. Acabe. Sabe quem era o mordomo de Acabe? Obadias. Obadias, quando se encontrou com Elias, disse, Elias, eu sou servo de Deus. E quando Jezabel mandou matar todos os profetas, eu guardei 100. Peguei 50 e escondi em uma caverna. Peguei outros 50 e escondi em outra caverna. Alimentei com água e alimentei com pão para que eles não matassem os profetas. Mas eu sobrei e guardei aqueles 100 profetas para que eles não perecessem. Olha para mim, você sabe onde Obadias estava servindo a Deus? No pior reinado de Jael. Jezabel, idólatra. Acabe, idólatra. E Obadias, fiel ao Deus que o escolheu e que ele o servia. Você não depende de lugar para ser fiel. você que troca de igreja porque a igreja tem problema, você não pode ser igreja. Eu vou falar. Eu vou sair de lá porque aquela igreja tem muito fofoqueiro. Eu vou falar um lugar na igreja que não pode ter pecado. Aqui tem que estar santo. Aqui, filho, o altar tem que estar limpo. Enquanto o altar estiver limpo, filho, não é por causa dos problemas da igreja que você vai sair porque tem fofoca, porque tem problemas. Um dia, Deus falou comigo, o fofoqueiro coloca teu nome na roda da fofoca. Eu fui para o calvário para derramar meu sangue e colocar o teu nome no livro da vida. Oh glória, eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe. Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Oh glória, oh glória, oh glória, olha para mim, Obadias estava no pior lugar e se manteve fiel. Eu vou falar, se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Aonde foi que o diabo derrubou Adão e Eva? Diga, no Éden. Mas aonde foi que o diabo venceu Adão? Diga, no Éden. E aonde foi que Jesus venceu o diabo? No deserto. O problema não está no lugar. O problema está na pessoa. Oh glória, se o caráter é forte, a carne não é fraca. Se você tem caráter, aonde você tiver, você vai ser fiel a Deus. Aonde você tiver, você vai engrandecer a Deus. Pega na mão do teu irmão, diga assim, não é aonde estou, é quem eu sou. Oh glória. Fala para o teu irmão assim, não é aonde eu sirvo, é como eu sirvo. Oh glória. Eu vou voar aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca para dar glória. Ou vai ficar de boca fechada, rapaz. Quando alguém falar para você, sai de lá. Porque lá está cheio de fofoca. aí você fala para ele, na cara dele, pode ter fofoca, quem não pode ser fofoqueiro, sou eu. Eita glória. Ah, mas está cheio de gente empecado, pode ter gente empecado. Quem não pode estar, sou eu. Eu vou voar, hein. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? E para o banto com a magandura e camanaga. Eu levo a calabaia. Oh glória. Oh glória. Vê se tu pega. Neemias está dentro da Pérsia. Olha para cá. Está cheio de judeu cativo. Diga, cativo. Mas só tem um que é escolhido para estar dentro do palácio. Só teve um que foi escolhido entre os cativos para estar pertinho do rei. Só teve um que foi escolhido para dar comida para o rei. Para provar a bebida do rei. Para falar com o rei todo dia. As neemias. Olha para mim. Não tinha muitos judeus cativos naquele período? Tinha. Mas só um foi para o palácio. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Se prepara. Eu posso colocar você no mesmo lugar que todos estão. Mas a posição vai ser diferente. A posição vai ser diferente. Oh glória. Oh glória. Deus vai te colocar em uma posição diferente. Oh glória. Eu vou falar. Eita. Eu vou voar aqui agora. Olha para cá. Quem levou Ezequiel para o vale? Quem levou? Quem levou? E o que é o vale? Lugar de mortos. Quem botou Ezequiel no meio dos mortos foi quem? Aí o fofoqueiro olhou assim e falou assim engraçado. É profeta mas está no lugar de morto. Aí Ezequiel mandou logo na cara. O local é de morto mas a posição é diferente. Eu estou no mesmo lugar que os mortos estão. só que eles estão mortos e precisam de vida. Eu estou de pé e vou profetizar a vida. Oh glória. Cadê os crentes que estão de pé? Cadê você que está de pé? Eita. Eita. Fala para o teu irmão assim ó. Estou no vale mas ainda estou vivo. Fala. Estou no vale mas ainda estou vivo. Estou no vale mas ainda estou de pé. Eu preciso que você grave isso. Vou falar pela terceira vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado não é aonde estou. É quem eu sou aonde estou. Aleluia. Aleluia É preferível estar vivo no vale Do que estar morto no oásis Eita glória Alguém vai olhar para você e vai dizer Mas tu está aí, você não é profeta Manda na cara dele, estou aqui Mas eu sei quem me trouxe para cá Eu estou aqui, mas eu sei quem me colocou aqui Oh glória Oh glória Aprenda, se tu não der glória Vou soltar o microfone agora Aquelas pessoas que estavam no vale Não precisavam daquilo que Ezequiel tinha na mão Porque quando você está no vale Quem está no vale não precisa de dinheiro Quem está no vale não precisa de prosperidade Precisa de vida Ezequiel está dizendo Estou sem dinheiro no bolso Estou sem prata na mão Mas aqui dentro da minha alma Tem algo que vai profetizar a vida Oh glória Oh glória Cadê você que vai abrir essa boca Para dar glória para Jesus de Nazaré É rapaz Mamã Papá Posso falar uma verdade O que esse mundo mais precisa de nós Não está no bolso e nem na conta O que esse mundo mais precisa de nós está aqui dentro Pastor Ismael O que o paralítico da porta formosa pediu para Pedro Esmola, não foi? Sim ou não? Se Pedro desse o que ele pediu Ele estava paralítico até hoje Aqui eu vou entrar Se Pedro desse aquela esmola para ele Sabe o que Pedro estava fazendo com aquele homem? Ajudando a permanecer onde ele estava Tem ajuda que não te ajuda Tem ajuda que vem para deixar você Será onde você se encontra Mas Pedro abriu a boca e disse Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas o que eu tenho não está no bolso O que eu tenho está aqui dentro Em nome do grandão da Galileia Levanta e anda Agora Agora Abre essa boca Você vai voltar para a causa hoje Com algo que vai revolucionar Luanda Você vai voltar para a causa agora Com a autoridade do grandão Você vai voltar para a causa agora Com a sabedoria do céu Eita glória Fala para o teu irmão Eu não tenho o que o mundo quer Eu tenho o que o mundo precisa Oh glória Oh glória Oh glória O mundo quer prostituição O mundo quer mentira O mundo quer carnalidade Mas você tem a verdade Você tem a santidade Você tem a esperança do mundo Que é Jesus de Nazaré Farão Eu não sei se eu vou aguentar pregar Eu estou sentindo uma glória muito forte de Deus aqui hoje Oh glória Oh glória Neemias Olha para cá Está dentro da Pérsia Olha para mim Ele comeu a melhor comida Fora do seu país Ele conheceu o homem mais poderoso da terra naquele momento Fora do seu país Ele tinha acesso aos melhores lugares fora do seu país Sabe como Deus fez isso? Através de um cativeiro É que quando Deus te faz uma promessa Olha para mim Deus não enxerga como eu enxergo Eu enxergo passado Presente Futuro Deus não enxerga assim Passado Presente E futuro Estão na frente de Deus Deus olha assim Então o que está acontecendo contigo aqui Deus já está vendo lá na frente O que Ele está fazendo O que Ele vai fazer com você Deus já sabe o que vai acontecer Neemias Tem acesso ao palácio todo dia Diga todo dia Olha para cá Quando Ele está no palácio No período de novembro Sabe quem chega Para contar como estão seus irmãos? Ele pergunta Como está minha família? Como estão meus irmãos de Jerusalém? A Nani olha para ele e diz Meu irmão Não está nada bem O povo está na miséria Os muros estão destruídos E as portas estão queimadas Olha para mim Varoa Sabe o que a Bíblia diz Que Neemias faz? Começa a chorar Sabe que choro é aquele De compaixão e empatia Sabe o que quer dizer compaixão? Se colocar no lugar do outro Olha para mim Por que Ele chora Por algo que nunca viu Mas ouviu Porque Ele está dizendo Meu corpo não está lá Mas meu coração está naquele lugar O ruim mamãe É quando o corpo está aqui E o coração está longe daqui Você sabia que no Salmo 122 Davi não podia mais ir para o templo? Mas Ele disse Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele era velho Ele não tinha mais força para ir Ele está dizendo Meu corpo não pode estar lá Mas o meu coração Continua naquela casa Eita glória Olha para mim Neemias não chora assim ou não? Mas você não vê Ele dizendo Que vai a Jerusalém Reconstruir os muros Quando chora Porque quando Ele chora Ele está emocionado E por que Ele vai preferir Orar quatro meses Para pedir uma direção? Porque se Ele vai Depois que chora Ele vai na emoção E obra de Deus Não se faz com emoção Vou falar Você sabe por que Ele ora Quatro meses orando E jejuando? Porque Ele está dizendo Obra de Deus Não se faz com emoção Obra de Deus Precisa de direção E eu preciso saber Na boca de Deus Se é para mim ir Ou para eu ficar O que é isso Trovão? Olha para mim Em Atos 16 Quem queria ir para a Ásia Pregar o Evangelho? Paulo O que o Espírito Santo Falou para ele? Você já orou a mim? Para saber se é da minha vontade Que você vá para a Ásia? Olha a mim Quando Ele orou Deus mostrou a ele Um homem em visão Na Macedônia Em pé dizendo Homens de Deus Atravesse para cá E venha nos ajudar Eita Eu vou falar Até para fazer A obra de Deus Você precisa Ter direção Paulo foi a Ásia Depois Mas aquele não era o momento Aprenda Tem lugar Que Deus quer Que você vá Mas talvez Não seja a hora de ir Ore a Deus Pedindo direção Porque senão Você vai se frustrar Senão você vai voltar Triste Agora vai na direção Para tu ver só Pode se levantar O inferno inteirinho Que você vai chegar Aonde Deus determinou Que você chegaria Olha para mim Ele passa quatro meses Orando Quantos meses? Quantos meses? Quando Ele chega A unção que você se levanta A unção que você respeita É a que você atrai Mamãe Eu vou falar Para ti O que disse Elias O que disse O que disse O sacerdote Eli Para Ana Que o Deus Que Deus te paz Conceda o desejo Do teu coração Oh glória Rapaz Eu estou sentindo Uma glória De Deus aqui Aleluia Olha para mim Ele passa Quatro meses Zorando E jejuando Diga Quatro meses A Bíblia diz Que Neemias Chega diante Do rei Com o sembrante Triste Artaxéses Olha para ele E diz Por que o teu sembrante Descaio? Nunca te vi assim Ele disse Rei Me perdoa Como o meu sembrante Poderia estar bem Se o meu povo Está mal Vou te ensinar Uma lição aqui A unisciência De Deus É Deus saber O que eu penso A pré-ciência De Deus É Deus saber O que vai acontecer Antes de acontecer Deus não colocou Neemias Naquele cargo A doa Porque um escravo Na parte de baixo Não tinha acesso Ao rei Deus vai colocar Alguém que vai ter Acesso ao rei Porque o pedido Vai ser feito Na hora certa Aprenda Deus não te Colocou no cargo Que você está E conhecer As pessoas Que você tem conhecido Não é para ficar Postando selfie Olha aqui onde eu estou Olha aqui com quem estou Deus está dizendo Eu te coloquei lá Porque na hora certa Eu vou precisar Dessa função Que eu te dei Para fazer algo Pelo meu povo Tem lugar que você Vai estar colocado Por Deus Que Deus vai ter Que te colocar Num cargo Porque tem lugares Que vai precisar De profeta Como precisou O vale Mas no palácio Não precisou De um profeta Precisou de alguém Que tinha um cargo Que chegava perto Do rei Para fazer o pedido Fala para o teu irmão Assim Tem hora que Deus Não vai te dar ministério Mas Deus vai te dar Um cargo E vai te usar Nesse cargo Na hora certa Oh glória Estou sentindo Uma graça de Deus Aqui muito forte Oh glória Deus vai te colocar Perto de pessoas Que você menos imagina Deus vai te dar Acesso a pessoas Que você nem imaginava Mas o Senhor Está mandando te dizer Não é para tua glória É para minha glória Não é para tua exaltação É para minha exaltação Na sua vida Oh glória Oh glória Aí Artaxéses olhou para ele E disse assim Por que você está triste Ele disse Meu povo está mal E o rei disse O que você quer dizer com isso Ele disse Eu quero que tu me autorize Aí é o meu país Reconstruir os muros E restaurar as portas Olha para mim Sabe quantos dias Depois ele foi fazer O pedido Depois de quatro meses De jejum e oração Não é pela influência Da terra É pela influência Do céu Que você vai chegar Não se abdique Da consagração Porque o homem Quando está consagrado A palavra de Deus Vai entrando no coração De quem ouve Eita glória A rainha Que estava ao lado Do rei Perguntou Quanto tempo Vai demorar Esse negócio Ele disse Vai ser rápido Ele disse O que que tu quer Ele disse Eu preciso de uma carta Mas para que tu quer a carta Por onde eu chegar Eu preciso saber Eu preciso que todos saibam Que é o Senhor Que está me enviando Porque imagina Quem é você Neemias A Neemias De onde Sou copeiro do rei Que rei Artaxés O que prova Para mim Que você É quem diz que é Espera aí Leia aqui Glória Se tu não der glória Vou soltar o microfone Agora Tem lugares Que para tu ir Deus vai ter que Te documentar Tem lugares Que para tu passar Deus vai ter que Te documentar Porque Nem todo mundo Vai acreditar Em você Quando ouvir Mas vai ter que Acreditar Quando vê Vai ter que Acreditar Quando vê Vai ter que Acreditar Quando vê Cadê você Que vai Abrir a boca Para dar glória Para Jesus De Nazaré Abre essa boca Profeta Abre essa boca Varoa Agora mamã Se a mamã Não voar comigo Pastor a glória Mamã glória Sabe o que Nemias pediu Apenas carta Diga a carta O rei disse Você só me pediu A carta Mas além Da carta Parte do meu Exército Vai te acompanhar Não O exército Era de quem Era do rei Diga do rei E o rei Vai entregar Parte do exército Para quem Para um copeiro Então o que Que o rei Está dando Para o copeiro Aquilo que Só ele tinha Olha para mim Alguém está vendo Nemias chegar Quando olhava Para trás Via aquele exército Dizia Esse homem É rei Da onde Porque o exército Que acompanhava ele Era real Aí quando Nemias Dizia assim Alguém perguntava Quem é você Ele disse Sou copeiro E como o copeiro Pode ter um exército Porque o que Você tem Não condiz Com aquilo Que você é Aí ele Dizia na cara Pode não Condizer Com o que eu tenho Mas foi o rei Que me deu Glória Fala para o teu Irmão assim Deus pode Não te dar O trono Mas vai te dar Acesso a ele Deus pode Não te dar A coroa Mas vai dar Acesso ao rei Deus pode Não te dar Um exército Mas vai te dar O que o rei tem Cadê você Que vai abrir Essa boca Para dar glória Para Jesus De Nazaré Rapaz Alguém vai olhar Para mamãe E assim Diz Mamã Que unção é Essa Aí você vai falar Foi o rei Que me deu Papá Que sabedoria É essa Foi o rei Que me deu Que casa Que casa é essa Que carro é esse Foi o rei Que me deu Que estrutura É essa Foi o rei Que me deu Abre essa boca Para dar glória Eu vou voar aqui hoje Tem presença Em cima mamãe Tem poder Em cima Tem poder Aqui embaixo Abre essa boca Profeta Abre essa boca Valor Abre essa boca 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 Olha para o teu irmão e diga assim Fique em paz Se Deus não te der o trono Deus vai te dar acesso a ele Tem gente que vai olhar você esse ano e vai dizer assim O que ele tem Não condiz com a função que ele ocupa Mas quando alguém questionar você vai falar na cara Questiona não eu, questiona quem me deu Oh glória Oh glória Que autoridade é essa foi o rei que me deu Que poder é esse foi o rei que te deu Cadê você que pega essa presença Cadê você que pega essa graça Receba essa presença agora Receba essa presença agora 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 Menos imagina Mas sabe por que Deus tirou ele De Jerusalém Deus está dizendo Eita glória É um pregador É um pregador com mais autoridade É um jovem que Deus vai usar no milagre É uma mamãe que Deus vai usar com uma sabedoria Extraordinária É alguém que Deus vai usar no milagre É alguém que Deus vai usar de uma maneira jamais vista Então se prepara Deus vai mudar a forma Deus mudará a forma Deus mudará a forma Deus mudará a forma Oh Neemias Deus mudará a forma Estava numa função Estava numa função privilegiada Mas não relaxou na vida de consagração Se mantenha Não deixe sua vida espiritual sucumbir Diante dos privilégios que o cargo lhe oferece Continue com a chama acesa Está no meio dos doutores Continue com a chama acesa Está no meio dos humildes Continua com a chama acesa Eita glória Aonde Deus te colocar Mantenha a chama acesa Ó Daqui a pouco Ele falou Me dá autorização para quando eu chegar na floresta Pedir a Azaf Chefe da guarda Chefe da floresta Para que me deixe pegar madeira Para restaurar as portas E construir uma casa Para mim Azaf E deu por causa da carta Preciso de madeira Quem te mandou? O rei Olha pro teu irmão Diga assim Por causa do que vai chegar na tua mão Coisas que não eram possíveis até então Vai se tornar possíveis pra você ainda esse ano Deus vai honrar a sua vida de consagração Deus vai honrar teu choro Deus vai honrar tua oração Deus vai honrar sua vida de consagração Oh glória Remina candaraia Eita Olha pra mim Quando ele chegou pro governador de Samaria Sambalat Quando ele chegou pra Tobias O árabe Governador do seu país E quando ele chegou pra Jessen Eles perguntaram assim O que você veio fazer? O que você veio fazer? É aqui Ele disse Eu vim reconstruir os muros E restaurar as portas Olha pra mim Sabe quem se irou com Neemias? Repita comigo Samalat Tobias E Jessen Olha pra mim Esses homens Além de ficar irado com eles Lá no capítulo 6 Eles ainda vão tentar matar Neemias Agora preste atenção no pastor O que que um homem fez? Pra que três homens De diferentes nações Se unissem pra tentar parar um homem E no final tentar tirar sua vida Olha pra cá A única coisa que fez com que Sambalat Tobias e Jessen Se irasse com ele Com Neemias E tentasse tirar sua vida Olha pra cá Não era por causa daquilo que Neemias era Porque quem Neemias era Não fazia medo a eles Era por causa daquilo que Neemias se propôs a fazer Sabe por que tem bruxo te ameaçando? Sabe por que? Vira e mexe E tem alguém dizendo Olha Eu vi o diabo com muita fúria Tentando destruir sua casa Seu casamento Gente que nunca conversou com você Vai dizer Não gosto de você Não vou com a sua cara E você fica perguntando assim Mas o que eu fiz pra essa pessoa Pra ela não gostar de mim E Deus tá mandando eu te dizer Não é quem você é É o que você tá fazendo pra mim Que tá incomodando eles Eita glória Eu vou falar Eita eu vou correr aqui agora Fala pro teu irmão Se sabe por que o Sambalat O Tobias E o G100 E o diabo não vai te parar Fala pra ele Porque a missão não é minha A missão é de Deus A missão é de Deus A missão é de Deus Olha pra cá que eu já tô finalizando Mamão, olha pra mim Olha pra mim, jovem Olha pra mim Sabe o que que Tobias disse Pra Sambalat Pra Neemias Ainda que você reconstrua o muro Não vai valer de nada Neemias falou Por quê? Porque vai vir uma raposa Vai sobrar E teu muro vai cair Ele tá dizendo Teu esforço Tudo que você fez Saindo da Pérsia Pra vir pra cá Com todo esse amparado Não vai valer de nada Na mesma proporção Que você levanta Vai cair Olha pra mim Conseguiram parar Neemias Com aquela palavra Sim ou não? Sabe por quê? Neemias não era um homem Apenas consagrado Ele era um homem Preparado emocionalmente Psicologicamente Olha pra mim Aonde está a área emocional Na alma É aqui que eu me alegro É aqui que eu choro É aqui que estão meus sentimentos Se Neemias fosse igual Elias Elias Leão dos profetas Leão Matou 850 homens Num dia só no Carmelo Homem com espírito forte Mas quando Jezabel disse Diga pra ele Que amanhã A esta hora Arrancarei a cabeça dele Como ele tirou Dos meus profetas Pra onde Elias foi Pedir a morte Pra debaixo do cimbro Aprenda Homem de espírito forte Mas de psicológico E de emocional fraco Ei mamãe Tá preparado? Tem gente que vai tentar Te minar rapaz Você pode pregar Com a graça que for Você pode pregar Com a sabedoria que for Alguém vai dizer Não prega nada Não canta nada É desafinado Não tô nem aí pra ele O pior da minha igreja Prega melhor do que ele Tem gente que vai Desvalorizar você Tem gente que vai Tentar colocar você Pra baixo Mas se você tiver Com o emocional Preparado Aí você tem que Falar na cara dele Meu ministério Não me baseia Em que tu fala Se baseia Em quem Deus Diz que eu Sou Ei Parou por causa De que? Tá aí jogado Auscando por que? Porque chegou No teu ouvido Que aquela profecia Que você entregou Era da carne Ou foi o diabo Que tava te usando? Parou de pregar Por que? Porque no dia Que você foi pregar Um som não desceu Você não foi bem E o diabo Sofrou no teu ouvido Para que isso ainda É pra você Ministério É parecido Com a profissão Me prova Tem algum advogado Aqui? Advogado Levanta a mão Se tem um advogado Aonde? Vem cá Por favor Doutora Pode vir aqui Por aqui Pra não demorar Quanto tempo A doutora Atendia a advocacia? Dez anos Dez anos Dez anos Uma pergunta Dez anos Eu quero te fazer Uma pergunta A doutora É melhor advogada Agora Ou quando se formou? Agora Sabe por que Ela é melhor agora? Mesmo se formando Advogada Como dez anos atrás? Porque o exercício E a prática Nos aperfeiçoa Naquilo que fazemos Não é porque você Não cantou bem hoje Que não vai Você vai cantar mal sempre Não é porque você Não pregou bem hoje Que você vai pregar mal sempre Vai aperfeiçoando Prega hoje Prega amanhã Canta depois Canta amanhã Vai cantando Você vai aperfeiçoando Vai ensinando o melhor Vai louvando o melhor Vai ser melhor pai Vai ser melhor mãe Vai ser melhor pastor Vai ser melhor pastora Vai ser melhor mestre Levanta Neemias Não deixa ninguém Neutralizar você Não deixa ninguém Acabar com a sua vida Ministerial Oh glória Você vai ser melhor Você será melhor Ei Eu estou pregando Para dois tipos de crente Aqui hoje O Neemias Que ouviu a afronta E seguiu em frente Ou Elias Que ouviu a ameaça E está debaixo do zimbro Querendo morrer Só que eu tenho Uma notícia boa Para dar para os Elias Na hora de trazer comida No ribeiro Foi o corvo Debaixo do zimbro Foi o anjo Mas quando Elias Foi para dentro da caverna Deus disse Agora não é corvo Não é anjo Agora sou eu Vem para fora Elias Vem para fora Elias Pegou não Quem vai te tirar Da onde você se encontra Elias de Deus Não é o corvo Chamado Alex Não é o corvo Chamado Trovão Não é Miguel Não é Gabriel É o grandão Da Galileia Que vai dizer Vem Vem Porque profeta meu Não para onde quer Profeta meu Só termina Aonde eu quero Aonde eu quero Aqui eu paro Baixinho Sabe quantos anos O muro ficou destruído Repita comigo 93 anos Sabe o que Sambalat Diz Para que você Quer Meter a mão Em algo que está caído Deixa do jeito que está A Bíblia diz Que a única coisa Que desconcertou O Acabe Foi a ideia De Nemias Ajudar o povo E reconstruir o muro Porque uma cidade Sem muro É desprotegida Uma cidade Sem porta Todo mundo Entra Deus está mandando Eu dizer para alguém Seus muros Vão ser reerguidos Hoje As portas Serão Fechadas Restauradas E restauradas Hoje Olha para mim Sabe quem entrava Dentro de uma cidade Só Quem o rei Permitia Quando Satanás Bater na porta Vai achar que a porta Está aberta Mas a porta Já está restaurada Antigamente Tu não podia Ver uma mulherzinha De saia Que já queria Sair com ela Sainha curtinha Oh glória Abria a legalidade Só que agora Os muros Vão estar De pé As portas Vão estar Restauradas Quando Satanás Bater na porta Deixa eu entrar Você vai dizer Jesus Atende ele Para mim Oh glória Cadê os crentes Que vai abrir a boca Para dar glória Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Sabe em quantos dias Neemias vai levantar Um muro Que ficou 92 93 anos caído 52 42 dias Olha para mim Quantos anos Ficou caído Sabe aonde Deus fez Neemias colocar a mão No lugar que ninguém Acreditava mais Sabe o que Deus Mandou Neemias fazer Algo que ninguém Queria fazer Você não pegou Aonde Deus Vai te levar Deus está mandando Eu te dizer A unção Que eu vou te entregar Aqui hoje Não é para fazer O que todo mundo faz Eu vou te levar Aonde ninguém Quer ir Eu vou te usar Para fazer O que ninguém Quer fazer mais Eu vou fazer Você acreditar Em coisas Que ninguém Mais acredita Oh glória E o que Deus Vai fazer Através da tua mão Vai ser rápido Fala para o teu irmão Vai ser rápido Agora olha para mim Só dá glória Se tu pegar E aqui eu paro Com quem Neemias Falou primeiro Repita Como sacerdote E o sacerdote Diz Quem te mandou Ele disse o rei Eu orei quatro meses E o rei Me deu autorização Para vir aqui A Bíblia diz Que através Daquela palavra O sacerdote Entendeu Que Deus Era com Neemias E o sacerdote Diz Eu E meu povo Te ajudaremos Sabe o que a Bíblia diz Foi um falando com o outro E quando o que Neemias Foi fazer Chegou no coração Do povo O texto diz E Deus Renovou E alegrou E alegrou O espírito De todo o povo E se uniram Para restaurar O muro Deus está mandando Eu dizer para alguém Ora Se consagra Porque além De você colocar A mão Em algo que Ninguém acredita Mais Através De quando você Abrir a boca Quem vou te ouvindo Eu vou alegrando O coração dele Devolvendo o espírito De alegria Que estava batido Eita glória Pega na mão Da pessoa Que está ao seu lado Diga assim Tem gente Que quando ouvir O evangelho Através de você Vai sentir A alegria De voltar a ser crente Tem gente Que quando ouvir Você falar Da vida Não vai querer Mais se matar Eita glória Abre essa Eita Está sentindo O fogo Na mão dele Está sentindo O fogo Na mão dela Nessa mão Que está segurando A tua mão Tem fogo Nessa mão Que está profetizando Tem fogo Tem fogo Tem fogo Capítulo 6 Versículo 3 Quando Neemias Está no topo Do muro Sambalat Mandou uma carta E disse Desça até o bosque Porque queremos Conversar com você A Bíblia diz Se ele descesse Ele morria Neemias disse De sorte Que eu não posso descer Porque eu estou Fazendo uma grande obra E eu não posso parar Olha para mim Se ele descesse Para conversar Ele morria Primeira fase Que tentaram Parar Neemias Diga No emocional No psicológico Não conseguiram Neemias foi Para o muro E reergueu o muro Como não Conseguiram Parar A construção Então estava Tentando agora Acabar com a vida De quem construiu Sabe aonde Eles fizeram A proposta Quando Neemias Estava lá em cima Lembra quem você era Quando estava aqui embaixo Não acreditaram em você Zombaram de você Riram de você E agora Que tu está lá em cima Estão te chamando Para negociar Deus está dizendo Fica onde eu te coloquei Porque se tu descer Tu morre Se tu descer Tu morre Não negocia Teu caráter Não negocia Tua chamada Não trovão Mas é o governador Mas não me tem Não trovão Mas é gente de fora Mas não me serve Não negocia Aonde eu te coloquei Permaneça Pega na mão Pega na mão da pessoa Que está ao seu lado Não negocia Não negocia Não negocia só se eu não sou profeta Deus não vai te dar só um espírito forte Deus vai te dar um emocional forte um psicológico forte o que você vai ouvir não vai te abalar o que vai chegar aos teus olhos não vai te abalar Deus vai te tornar forte como uma rocha quantos querem receber essa unção que vai vir completa se você quer receber essa unção que vai te levar aonde ninguém quer ir que vai fazer você fazer o que ninguém quer fazer em nome de Jesus o Nazareno receba a presença do Espírito Santo agora agora agora